Meu socorro, me responderei Nas razões de Deus Seu amor é grande Sempre acorde os seus Quando o mal me tocar Ao meu Deus eu clamarei Me ajuda, do céu vem Nesta vida a luz é grande Mas eu não vou desistir Sei que vou não chegar até o fim Cheguirei, eu levarei a minha cruz Se no caminho tropeçar Deus vai me ajudar Ele tem as mãos a vencer Não vou temer, vou caminhar Deus vai me ajudar Aleluia! Aleluia! Ele tem a solução Ele tem a solução Ele tem a solução Ele tem as mãos a vencer Não serio Deus vai me ajudar A CIDADE NO BRASIL